600F É, pingou de novo, chega a 100 graus, pinga Deixa eu ir colocar a luva, né? Ô, domingo passado, foi mó galera de moto aqui, meu Um colega me convidou, 48 motos Caralho Os caras foram passar a Lesópolis Só que pra mim não dava, né? Dá pra mim ir até o frangassado com eles e voltar Vai esticadinha Vamos lá Agora vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, como vocês estão vendo, estamos acelerando hoje. Vamos na estrada, eu e o amigo aqui, Edmilson. E aí conheceu mais um cara aqui, ó, que tá com a XJF. Tá sozinho, pode chegar, meu. Mas anda junto. E aí... E aí... E aí... Radares, 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 agora vai, bora. Radares, radares, agora vai, bora. Eu to andando de moto, não quis viajar com ela Vai avisar lá na frente, vamos mandar parar gente Você tava comigo? Ainda tem mais um pedágio E tem mais um posto da polícia, bem ali na subida E tem mais um posto da polícia, bem ali na subida Vambora É uma Z1000 Vagário mesmo Vagário mesmo Vagário É óbvio Coração É óbvio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.